Bom, eu acho que o que eu queria trazer para vocês é um pouco da lógica que está envolvida na atividade dos senhores. Os senhores têm que ter consciência que trabalham num ambiente diferente. É diferente de abrir uma farmácia, um posto de gasolina. Isso que os senhores fazem é algo diferente. Tenho certeza que, em algum momento, vocês tiveram dificuldade de explicar para aquele cunhado pouco inteligente o que vocês fazem. Nem todo mundo nesse país entende o que vocês fazem. Tenho certeza que, em alguns momentos, vocês têm dificuldade de explicar. Eu sou provedor, trabalho com internet. Então, é uma coisa nova, é uma coisa diferente. E não só aquele cunhado que não entendeu. Eu vou contar um exemplo. Há três anos atrás, a Softex esteve no BNDES com um grupo bastante famoso, até teve a apresentação aqui, o UOL. Fomos ao BNDES porque o UOL gostaria de tomar um crédito para uma determinada operação. E, dentro do BNDES, não se tinha a consciência se o UOL era telecom, se era tecnologia ou se era mídia. O próprio BNDES teve que fazer uma discussão interna, calorosa, entendeu? Para dizer, olha, o que será? Essa empresa vem ao BNDES para tomar um recurso. Ela é tecnologia, ela é mídia ou ela é infraestrutura? Então, a lição primeira que eu acho que seria importante para esse segmento de serrores é saber que é um segmento diferente. E, por ser diferente, tem suas vantagens. Tem suas vantagens. Lembram-se, no setor de transporte, as transportadoras que elas simplesmente pegavam uma caixa e entregavam no local de destino? Ela fazia simplesmente o transporte. É muito pouco, mas é perder tempo e dinheiro se vocês pensarem ou estiverem atuando apenas como transportadores de informação. Essa quantidade de informação que os senhores transportam, esse tem um valor imensurável. E o mercado é muito dinâmico. Eu lembro quando a gente ia nas empresas há algum tempo atrás e a grande novidade era a nuvem. A grande novidade era a empresa não tem mais as suas informações ali, porque agora o moderno é a nuvem. Aí se começou a desconfiar da segurança. Hoje, empresas, grandes empresas já discutem, olha, não quero minha informação mais na nuvem. Eu quero ter a minha informação dentro de casa. Isso mostra o dinamismo do setor em que os senhores estão atuando. Por conta desse dinamismo e desse diferencial, eu acho que é importante ter consciência e atuar como empresário também de forma diferenciada. Porque é um setor muito diferente. Quantos de vocês conhecem a Tivit? Tivit é aquela empresa grande, São Paulo, a Tivit. A Tivit é uma empresa interessantíssima. O presidente, o senhor Luiz Matar, tenista brasileiro, antes de Guga, coisa bem antiga. Ele vendeu a empresa dele cinco vezes, a mesma empresa. Dizem aí nos bastidores que deve ter colocado uns 300 milhões no bolso. Ele ainda tem 2% dessa empresa. Ele é o presidente ainda dessa empresa. O presidente de uma Tivit que fatura hoje 1 bilhão e 200, não deve ter menos do que 300 mil entre salário e benefício mês. Então, esse é o setor. É um setor que permite você, através de parcerias... Podia colocar o primeiro slide? Através de parcerias, através de contatos, através de fusões, ter uma visão que não precisa ser a empresa como é a minha empresa, a lógica do setor tradicional e aproveitar a oportunidade que esse setor, onde vocês estão inseridos, dá. Essa seria uma primeira mensagem. Sentem à mesa. Aquela forma de governar sozinho a sua empresa, minha empresa, você pode ter mérito, pode ter sucesso. Mas, nesse setor, para você ter um dinamismo maior, vai necessitar você sentar à mesa com todos os players possíveis. Eu coloquei alguns ali, mas tem academia, tem congressos como esse. Ou seja, você tem que estar plugado, você tem que estar conversando, você tem que estar negociando a sua estratégia. Por quê? Porque, talvez, a coisa menos importante na sua empresa seja entregar dados. Você pode descobrir modelo de negócio mais interessante do que simplesmente entregar o dado. Lembra aquela história do transportador? Talvez chegue um momento que logística faça com que ele entregue a carga de graça. Porque ele já está ganhando em serviços, outro tipo de serviço. No caso de vocês, eu gosto de lembrar o setor... Recentemente, a gente teve um evento do setor de saúde. O setor de saúde tem crescido muito. E aquela área de imagem na saúde, né? Radiografia, tomografia... Nos Estados Unidos, 60% das imagens de radiografia, tomografia, já estão na rede, já estão na nuvem. No Brasil, são 9% só. O resto é gasto em papel, aquele papel diferenciado que é muito caro. Então, imagine o campo enorme que tem no Brasil para você atuar. Então, eu fico pensando, como um exemplo claro, assim, rápido. Eu posso ser o provedor da clínica. Simplesmente o provedor da clínica. Mas eu posso ter uma parceria com essa clínica e atuar nesta transmissão de imagem. De ter um software que transmite essa imagem. Eu posso buscar parcerias com N setores da sociedade que alavanquem o meu negócio, que não fique apenas na transmissão de dados. Claro que a gente vem num país onde o crédito, quem tem mais idade um pouco, lembra da época inflacionária. Nós temos dificuldade de crédito. Nós temos ainda um país novo para crédito. Nós não temos tradição em crédito. A área inflacionária e os juros altos que ainda são no país dificultam isso. Tem melhorado, mas dificulta. Isso atrapalha realmente. E nenhuma indústria cresce sem crédito. Mas, algumas ações governamentais e etc. têm melhorado. Mas, num primeiro momento, busquem as parcerias. Antes de falar do modelo de negócio, eu queria dar um exemplo de o que é crédito. Como é difícil, e eu sei que os senhores têm dificuldade na hora de tentar conseguir, porque ainda é uma questão conjuntural. Imagina vocês indo a uma agência de, não vou dizer o BNDES, que ele está aqui, né? Vamos dizer o Banco Nordeste, nossos conterrâneos aqui. E dizendo ao gerente, seu gerente, eu quero um dinheiro para abrir um negócio. Ele não vai dar certo. Agora, fruto desse erro que eu vou ter, vão surgir ideias e a próxima empresa talvez dê certo. 90% dos empresários bem-sucedidos no Vale do Silício, em Israel, erraram uma ou duas vezes no primeiro negócio. Dificilmente um negócio será exitoso desde o primeiro negócio da pessoa a ele levar um negócio exitoso. Então, é toda uma cultura de transformação do país, dos ambientes de crédito, dos empresários, para poder essa indústria se desenvolver. Uma mensagem rápida que eu queria trazer ali é que nesse modelo de vocês, nesse segmento de vocês, não vamos ficar presos a modelos de negócio, a fórmulas, a padrões, porque o fornecedor de você hoje pode ser o seu cliente e vice-versa. O seu cliente pode se tornar um fornecedor amanhã. O exemplo que eu dei da clínica de saúde, você no primeiro momento dá acesso à internet para ele, é o seu provedor, mas depois você compra dele um software, porque ele adquiriu, que trabalha essa imagem. Aí você já vende para outra clínica aquele trabalho na imagem. Quer dizer, procure essa parceria. Não se esgote nos modelos comprador, vendedor, banco, etc. Esse mercado é muito dinâmico. Não se acanhe de, se tiver um produto, procurar lá a Dona Wall, aquela empresa que a gente citou no início, ela faz parcerias com empresas pequenas, sim. Não se acanhe se você tem um produto que acha interessante. Se você pegar a lista das últimas aquisições do Google, você vai se espantar com o tamanho das empresas que o Google compra. Então, não se acanhe se você tem um produto, buscar essas parcerias. Então, essa seria, resumindo ali, vou botar a última. Agora, algumas coisas, esses modelitos normais, eu queria trazer as coisas mais práticas do dia a dia, eu anotei algumas para vocês. O contador da empresa. Esse cara pode lhe ajudar muito. Dificilmente o contador que começa numa empresa leva para a IPO, não é isso? Dificilmente. O contador não é apenas uma figura para dizer que você precisa pagar o imposto ou não pagar. Ele é um parceiro de crescimento. Ele é um parceiro que não é apenas para dizer, olha, você estourou o lucro, estourou o simples, abre outra empresa. Daqui a pouco você está com quatro empresas faturando menos e é mais trabalho do que... Eu vou dizer uma coisa meio absurda. No Brasil, o imposto é muito forte. Mas não tenha medo de pagar imposto. Pode significar que você está ganhando dinheiro. E o contador pode lhe ajudar nisso. Faça um teste. Você quer crescer. Pergunte ao seu contador. Eu preciso fazer um spin-off na minha empresa. Veja a reação dele. Se ele sabe o que é isso. Se ele vai lhe ajudar nisso. Está entendendo? Então, o contador é uma figura importantíssima nesse projeto, nessas empresas de tecnologia. Uma outra questão que eu já toquei rapidamente, para encerrar aqui as questões, para a gente ouvir o nosso BNDES. Com a coisa concreta, eu estou aqui devagando, conversando um pouco, teorizando um pouco. Mas vamos daqui a pouco voltar mais para o mundo real, mais concreto. Mas pense num planejamento tributário. Essa coisa do simples, até que ponto lucro real, até que ponto vale a pena. Se transformar em SA, será que esse custo realmente é muito mais? Porque tudo isso é valor para a sua empresa. Se um investidor chega na sua empresa e você tem cinco empresas faturando pelo simples, 95% são PJ. Essa empresa perde valor. É a questão de valor. É claro que imposto no Brasil é difícil. É claro que a gente tem uma carga tributária altíssima. Mas, às vezes, é um pouco de ouvir falar. Por isso que eu digo da figura do contador, faça, mesmo pequeno, faça um planejamento tributário que vai ajudar a alavancar, vai ajudar a fazer essas parcerias com seu concorrente, com seu fornecedor, com empresas grandes. Ou seja, lhe ajuda a crescer com mais robustez.